No CSGO, temos diversas e diversas skins de facas para vários e vários modelos diferentes. Existem algumas facas que são impossíveis de serem dropadas. Já outras são possíveis, porém, ainda ninguém teve a sorte de abrir uma caixa e ganhá-la no CSGO. Como assim, cachorro? Explique isso pra nós. Bem, vamos lá. No CSGO, é impossível, pelo menos por enquanto, ter uma Classic Doppler. Afinal, essa skin ainda não foi lançada para essa faca. Outro exemplo, é impossível você dropar qualquer faca Doppler, seja M9, Butterfly, Karambit, enfim. É impossível você dropar uma Doppler Field Tested. Não, esse tipo de skin para as facas existe apenas em Factory New e Minimal Air. Já em 2020, aconteceu algo inesperado, né? A real é que muitos já haviam até desistido disso acontecer. Bem, a skin Ultra Violet para Bayonetta, em sua versão StatTrak, ou seja, com conta do art kills, chegou ao CSGO em 8 de janeiro de 2015, na Chroma Case. Porém, a primeira Bayonetta, Ultra Violet Factory New StatTrak, chegou ao CSGO apenas em 2020, mais de 5 anos depois. Ou seja, um modelo de faca que era totalmente possível ser dropado. Só foi sacado pela primeira vez depois de 5 anos que a caixa foi lançada. Loucura, né? Na época, essa faca foi vendida a 10 mil dólares para o Prod, um colecionador da Dinamarca. Enfim, hoje eu tenho mais uma história dessa para contar para vocês. Pois uma skin de faca que foi lançada em 2019, só agora, em 2022, alguém teve a sorte de sacá-la. E ela, então, é única no mundo. Estamos em 2022, ano de Copa. Então, na hora de depositar, utilize o cupom EXA, se você acredita que o EXA vem esse ano. Utilizando o cupom EXA, você ganha 40% de bônus e pode participar do sorteio que eu farei esse mês. Não revelado ainda, porém, vai um spoiler. Mais de 15 facas no CSGO. Então, utilize o cupom EXA, o link do site e do formulário para quem já for utilizando o cupom, está na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Eu decidi voltar com esse estilo de vídeo que eu gravava muito antigamente, falando sobre curiosidades, notícias desse mundo que tanto amamos, como a gameplay de fundo rolando. Enquanto eu vou contando detalhe por detalhe aí de tudo que aconteceu pra vocês. Olha, eu sei que vocês já vão perguntar... Ai, Cachorro, e o sorteio de quem utilizou o cupom RECEBA no mês passado? Vai fazer quando? O sorteio pra quem utilizou o cupom RECEBA no mês passado será feito em 3 dias. Não adianta mais você utilizar o cupom RECEBA, que você não poderá preencher o formulário. Você pode até preencher, mas caso seja sorteado, não vai receber. A partir de hoje, utilize o cupom EXA, rapaziada. Como eu já disse aí, farei o sorteio de pelo menos 15 facas. Eu já adianto que não serão facas simples. Nos últimos meses, a faca NOMAD vem ganhando muito destaque. Afinal, o Simple, que é o melhor jogador do mundo, começou a utilizar com frequência uma faca NOMAD. E as pessoas começaram a ir atrás dessa skin. Elas queriam essa skin. E o preço de todas as NOMADs cresceram consideravelmente. Então, quem teve essa sacada de quando percebeu ali que o Simple começou a jogar de NOMAD, quem comprou? Qualquer faca NOMAD ali naquela época, com certeza, teve um lucro expressivo. E é engraçado, né, cara? Porque hoje a NOMAD já é considerada uma faca muito mais interessante do que antes do Simple utilizá-la. Antes do Simple utilizar... Na real é que ninguém ligava muito pra NOMAD, tá ligado? Era uma faca tão comum quanto ursos, estileto... Mano, o pessoal cagava pra essa skin. Hoje a gente já olha pra ela de uma maneira muito diferente. E a NOMAD chegou ao CSGO no dia 19 de novembro de 2019. Naquela época, toda a comunidade implorava para a Valve por uma operação no CSGO. A última operação havia sido em 2017. Ou seja, estávamos há dois anos sem nenhuma operação. E a Valve foi lá e no final de novembro soltou a Operação Teia Fragmentada. Operação de sucesso que trouxe várias skins que hoje são extremamente caras e raras, como Alphie Gangner, Alphie the Prince, AK-47 e Woody Lotus. E essa operação também trouxe quatro novos modelos de facas. No caso, a NOMAD, Skeleton, Survival e Paracord. De início, né, muitos falavam só na Skeleton. De primeira, assim, a Skeleton foi a faca mais admirada de todas essas quatro que chegaram ao jogo. A NOMAD ganhou mais destaque, né, agora recentemente. Essas facas poderão ser dropadas na caixa da operação. Depois, em agosto de 2020, uma nova caixa foi lançada, né, a Fracture Case. E você também poderá dropar essas facas. No caso, com as skins. Vanilla, né, que não é uma skin. É só a faca, sem nenhuma skin. Fade, Crimson Web, Case Hardened, Slouter, Blue Steel, Urban Masked, Night Strip, Stained, Boreal Forest, Forest de DPAT, Safari Mesh e Scorched. Muitas pessoas falam sobre a NOMAD Blue Gen, que inclusive era uma que o Sinko usava emprestado, mas que é avaliada aí em cerca de 50 mil dólares. Mas vocês sabem também que algumas skins do jogo em Factory New Star Trek são extremamente caras e raras. Elas são caras exatamente porque são extremamente difíceis de serem dropadas. No caso dessas que eu citei, eu tô falando da Crimson Web e da Night Strip. Essas duas facas, assim como Ultraviolet e Night, até para as facas mais antigas do jogo, existem pouquíssimas do mundo em Factory New Star Trek. É realmente um drop extremamente raro. Mesmo sendo lançado em 2019, agora, em abril de 2022, temos apenas no mundo duas NOMADs Crimson Web Factory New Star Trek. Uma tá nos Estados Unidos, a outra na Rússia. Skeleton Crimson Web Factory New Star Trek, temos três no mundo, as três na Rússia. Paracord, uma. E Survival, três. Ou seja, embora sejam extremamente raras, já houveram drops para todas. Porém, o mesmo não acontece com a skin Night Strip. Começando pela Paracord, Paracord, Night Strip Factory New Star Trek. Temos uma no mundo, está na Espanha. Essa é a skin que eu particularmente acho legal, eu acho interessante. Skeleton Night Strip Factory New Star Trek. Temos duas. Uma encontra-se em um inventário italiano. E temos essa outra que encontra-se em um inventário chinês. Já NOMAD, até então, não havia nenhuma Night Strip Factory New no mundo. Porém, há 15 dias, a história... Certo dia, um player de CSGO, do Uzbequistão, decidiu abrir uma caixa de CSGO e simplesmente... O cara conseguiu dropar a faca NOMADs Star Trek Listra Noturna, A primeira no mundo. Cara, olha que bizarro, mano. A faca já era possível ser dropada desde novembro de 2019. Mas isso só aconteceu depois de dois anos e seis meses. É por isso que o mundo do CS é louco, mano. É louco. Quem a dropou, né? O cara lá do Uzbequistão. Não tem mais essa skin. Ela foi vendida para um colecionador da Albânia. Não tenho a informação de quanto essa skin foi vendida, Mas eu acredito ali que deve ter girado em torno de 3, 4 mil dólares, talvez um pouco mais. Ela tem aqui, ó, o float 0.063. Esse tipo de skin, rapaziada, não tem um float abaixo de 0.06. O máximo que chega é em 0.060. Nunca chega em 0.059, por exemplo. Por isso até é muito difícil dropar até uma Factor New. Então, a Nomad Night Strip no mundo, existem mais de 2.700. Em Factor New, 17. Sendo dessas 17, uma em Factor New Star Trek. Só para vocês terem ideia do quão raro é. Cachorro, você não falou da Survival. Não falei da Survival porque ainda não foi dropada. Uma Survival Night Strip, Factor New Star Trek. E essa faca que ficaremos de olho aí para saber quando vem, quando chega. Caso, né, aconteça. Porque é aquilo, guys, como eu contei para vocês no começo do vídeo. A Bayonetta Ultra Violet Factory New Star Trek demorou mais de 5 anos. Então, cara, é isso que traz graça ao mundo do CS. O mundo do CS é uma loucura, mano. O mundo do CS é uma loucura. E é isso, guys. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando, aqui eu posto dois vídeos novos todos os dias. Então, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Um abraço. Falou! Tchau! 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 Tchau!